Que alegria de viver, que tal você tomar um cafezinho com o Guru, aquele café que vai adicionar coisas boas na sua vida, porque assim é sempre aqui no canal Alegria de Viver, você tem que se inscrever nesse canal, faça um comentário aqui nos comentários fixos, eu vou responder, já deixa o joinha logo no começo, porque aqui é muito bom. Falando em coisas muito boas, eu já vou falar do meu ursão maravilhoso da Harpy, ele olha só, que beleza, vou dar o desconto aqui para você, porque você vai agora lá no site e vai comprar com o cuponzão de desconto do Guru, camisetas incríveis, bermudas, calças, agasalhos e os packs então, é tudo muito maravilhoso, eu gosto sempre de estar bem vestido na moda, as estampas da Harpy são as mais incríveis, eu vou mostrar aqui para vocês inteirinho para vocês verem, que legal, eu amei essa aqui, demais isso aqui, eu estou sempre bem, em cada episódio do Café com o Guru, eu vou estar com uma estampa linda da Harpy, então não perca tempo, tem a linha Eco que é maravilhosa, que usa corantes naturais, consciência ambiental sempre, sustentabilidade também, agora, se você quiser criar um laço com o seu filho, a linha Pais e Filhos é maravilhosa, é a grande paixão que eu tenho pela Harpy, porque às vezes eu vou sair com o meu filho, aí sabe como é que criança, né, fica, ah, não, não quero sair, eu falo, vamos sair de papai e filhinho? Aí ele já abre um sorrisão e a gente sai com a Harpy e cria boas memórias, por isso, não se esqueça, compre agora, aproveite as festas, você vai comprar bons presentes com qualidade e consciência, que é o que a Harpy sempre preza e eu amo esse ursão maravilhoso e até mesmo antes de apresentar a nossa querida convidada, a Mara de Sol Ribeiro, eu vou presenteá-la com uma Harpy aqui, ó, que já veio na embalagem maravilhosa do nosso ursão aqui, ó. Ó, uau, que legal, deixa eu ver, olha que lindo o Despertar, é, essa é linda do Despertar, vocês podem procurar aí no site que vocês vão escolher, né, tem várias, incrível, geometria sagrada, games, mas essa Despertar é muito linda. Olha, 11, 11, linda, cheia de figuras geométricas. É bem interessante. Legal, adorei. Então é isso aí, aproveite. Harpy, você vai ficar apaixonado, compre uma e aí você vai ser feliz com várias da Harpy, que é muito legal. Marisol Ribeiro, muito bem-vinda ao Café com o Guru, tudo bem? Oi, Guru, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, muito legal. Que legal. Antes de mais nada, eu mesmo fiquei em choque em saber quem era a Marisol Ribeiro, porque eu achei que ela era uma mística, né, eu encontrei ela num evento e vi que ela tava sendo ali, muitas pessoas conversando com ela, tava o marido dela, a filhinha dela, Jolie, que é muito bonitinha, né, que ela é uma gracinha. É verdade. Então, aí eu pensei que você já tinha, assim, você tem, claro, mas uma longa carreira nesse ramo, mas eu não imaginava quem era você. Conte você, quem é você? Essa pergunta é dose, né, quem é você? Quem é você? Ai, Guru. Profissionalmente falando. Sim, sim. Bom, eu sou atriz, comecei a minha vida como atriz, aos nove anos de idade, eu fui fazer teatro, logo depois comecei a fazer cinema, televisão, e fiquei muitos anos nesse meio artístico. Venho de uma família de artistas, minha mãe, atriz também, meu pai, na verdade, jornalista, mas uma família muito fora da caixa, e a arte sempre muito presente. Então, a arte foi o meu primeiro caminho, teatro me ensinou muito. Depois de um tempo ali, naquele meio, eu comecei a me sentir um pouco deslocada, talvez, eu acho que era pra ser. Eu comecei a ter algumas crises de tristeza, ansiedade, depressão, e me questionava muito, né, o que que tava acontecendo comigo, se, aos olhos de quem tava olhando de fora, a vida tava ok, né. E eu senti que, na verdade, eu precisava abrir outros caminhos, e foi isso que eu fiz. E depois de uma separação que eu tive de um casamento difícil, eu adoeci, e resolvi, então, me curar, e foi por uma questão de necessidade que eu encontrei a alquimia. E a partir dessa necessidade, eu me encontrei, assim, eu me senti mais dentro de mim, mais encaixada. Isso faz o que, uns... acho que uns 10 anos, 11 anos, que eu comecei nesse caminho, e hoje tô aqui. Legal. Então, foi... você procurou a espiritualidade, a alquimia devido problemas pessoais, problemas... Foi. Cara, sabe, eu sempre... acho que todo mundo que tá aqui, né, nesse meio espiritual, a gente nasce já com essa vocação, né, essa vocação pra sentir mais, pra amar mais, não sei, né, uma empatia, uma conexão, uma mediunidade, mas eu sentia que... não sei, você sabe, eu acho que eu vivi muito o que eu não era, mesmo como atriz. Sim. Porque um ator, ele é um grande alquimista, mas ele fica recebendo energias e transmutando essas energias pra roteiros de outras pessoas. Sim. E eu acho que teve um momento que eu falei, cara, eu quero viver a minha própria história. Entendi. E daí meu trabalho todo, ele começou a ir pra esse lugar, pra uma questão de criar a própria narrativa, criar a própria vida, as questões relacionadas à manifestação, à criação de uma nova realidade. Então, foi isso, foi um caminho meio orgânico, foi acontecendo. Entendi. Mas, se você me perguntar hoje quem eu sou, eu sempre falo, eu sou alquimista e artista, porque acho que a arte tá no meu sangue, em mim. Claro, com certeza. Não dá pra sair disso. Tá, eu queria que você passasse o seu, assim, eu fui ver no Google, né, que eu não tinha reconhecido... Eu falei, eu não tinha reconhecido você, mas você foi uma atriz que teve uma baita de uma relevância. Sim. Qual as novelas que você fez, ou os trabalhos de cinema e tudo que você quiser, porque aí o pessoal vai jogar no Google lá e vai fazer que nem eu. Eu olhei pra você e olhei pra você e falei, nossa, não é você, é você, é você e era você. É interessante isso, né, que você falou, nem dá pra reconhecer. Não mesmo. E eu acho que eu mudei bastante. E isso é lindo, né, porque se a gente pensar que dá pra gente mudar, cara, que maravilha. Mas eu fiz algumas novelas. América foi uma novela muito famosa que eu fiz. Muito. Sete Pecados. Morde a Sopra foi uma outra novela. Fiz uma... Quando eu era criança, eu fiz um programa infantil que chama Disney Cruise. Pô, você tá brincando, assistiu isso aí. Eu fiz quando eu era criança. Cruise, cruise, tchau. Isso, isso. Caramba. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. E no cinema tem um filme muito legal que chama Família Vem de Tudo, que é um filme super premiado. Sim. Incrível. Entre outros filmes. Outros, muitos, legal. Nossa, esse do Disney, a gente passava no SBT, se não me engano, né? Você era menininha? Não, então, eu fazia uma novela dentro do Cruise. Dentro do... Ah, bom. Eu era namorada do... Agora eu esqueci o nome dele, acho que é Chiclé, ou... Enfim, do menino do... Sim, eu assisti a esse programa, esse deu um sucesso também, isso aí, né? Foi, foi. Que eu lembro da Disney no SBT, né? Foi. É, e foi muito legal trabalhar na Disney, sabia? Eu aprendi muito como ser responsável e ordenada e, enfim, comprometida a partir desse trabalho. Foi muito interessante. Então você, logo, muito jovem, trabalhou na maior emissora brasileira, que é a Globo, né? Sim. Já, pá, logo ali, acho que você era adolescente nessa época. Adolescente, jovenzinha, até os meus 27, 28, tava ali. E de criancinha na Disney, que é a maior empresa do mundo. É verdade. De entretenimento. É verdade, eu experimentei boas... Tenho boas recordações dessa época. Tem boas? Boas, muito boas. Deu tudo certo, assim, não tá traumatizada. Ah, não? Que nem eu vi o documentário do Balão Mágico lá, eu fiquei olhando, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei traumatizado pelas crianças lá. Você sabe que é interessante você falar isso, porque realmente é muito delicado. Eu acho que se minha filha falasse pra mim, eu quero fazer qualquer coisa, eu não iria deixar, porque eu vi muita coisa quando criança dentro da TV, né? Então eu vi muitas coisas que eu não gostaria que a minha filha visse, vi muita droga, vi muitas pessoas tristes, deprimidas, eu vi de tudo. Como também vi pessoas muito legais, né? Mas como criança, eu presenciei muita distorção. Sim. Mas, eu não sei, eu acho que talvez por conta da minha criação, ou por conta da minha personalidade, ou da minha origem estelar, não sei, eu me mantive ali sem me corromper de alguma forma, sabe? E eu sei que isso não é comum. Então, esse meio, é o meio, né, é o meio da TV, que ele é incrível, mas como tudo que é dual, né, tanto de luz que tem, tem de sombra também, eu acho que isso em qualquer empresa, mas para criança, realmente, esses dias eu estava até na terapia, e a minha terapeuta, uma mulher incrível, assim, uma grande alquimista, Luciana Pinheiro, ela falou para mim, Marisol, eu não sei como você chegou até aqui, sabe? Tipo, desde criança, tipo, tendo contato com coisas que não são de crianças, né, e me mantive, e escolhi outros caminhos. Eu acho que é uma questão de missão também, é interessante isso. Sim, mas ao que me parece, aí você pode me corrigir, né, que eu estou fazendo um frequenciamento 100% livre, você me parece uma pessoa bem tranquila, calma com você mesma, assim. Óbvio que a gente tem as situações da vida, porque quando eu falo com artistas, assim, do seu nível, artistas que foram, que fizeram coisas na Disney, na Globo, em filmes, as pessoas estão absolutamente destruídas, mas assim, podre num nível infernal, assim, não é pouca coisa, não. Realmente eu concordo com a tua psicóloga, você chegou bem. Cheguei bem. Chegou. E você sabe que, muito legal isso, porque o que me fez chegar bem, foi uma sensação de que eu não me permiti estar mal. Eu acho que, às vezes, as pessoas, elas fazem muita barganha. Então, elas estão em um lugar e esse lugar dá alguma coisa pra elas em troca de outras que são valiosas, né. Então, as pessoas ficam barganhando ali o sucesso, ficam barganhando milhares de coisas. E eu acho que eu nunca me permiti barganhar. E também nunca tive uma carreira como atriz, assim, uau, que fluidez. Eu sempre trabalhei, sempre me sustentei com isso, mas era, assim, eu batalhava por isso, sabe, nunca fui uma superstar, nada disso, né, eu era uma atriz respeitada, premiada, uma atriz que sempre estava trabalhando, mas sempre ali meio underground mesmo. Porque acho que esse era o meu pensamento ali dentro. Eu não vou abrir mão do que eu sou, mesmo que eu não soubesse direito quem eu era, sabe? Sim. E isso fez com que eu também abrisse esse caminho luminoso, mais luminoso, que é um caminho espiritual. É que você passou por um caminho muito perigoso, que é o da fama brutal, assim, né, que é a Rede Globo, Disney, e ali é muito fácil de patinar. Porque tem aquela frase famosa, que foi o, acho que foi o Daisy Washington, que falou pro Will Smith, que ele falou, quando você estiver no teu maior ponto, é ali que o capeta vai atacar. Tem essa, isso aí rola aí nos Instagram da vida, e foi no Oscar, eu acho, ou algum prêmio, assim, né. Então você deve ter sido atacada de várias formas. Assédio, encheção de saco por ser atriz, que já não é fácil, inclusive no Brasil. Ou seja, é um combo da piração ali infinito, infinito. É, é um combo da piração total. Eu sei por isso, né. É, tive, enfim, situações que eu me senti abusada, tive situações em que eu me senti agredida, tive situações em que eu tive muito medo. Eu lembro que na época que eu comecei a fazer televisão e eu fui pra fora de casa, que eu entrei numa novela que era no Rio de Janeiro e fui morar lá fora, eu lembro de começar a fumar, começar a beber, eu entrei nisso, né. De alguma forma eu provei de tudo isso. Nunca usei drogas, assim, sintéticas, mas sim, provei muito cigarro, muita bebida. Mas também foi bom pra eu entender que ali não era, não era o lugar que eu queria estar, né. No sentido de, não queria estar me corrompendo, me intoxicando. Então eu provei essa toxicidade, eu sei como é, eu sei a tristeza infinita que existe nisso. E o subconsciente coletivo da arte também é muito complicado, né. Eu amo os artistas, eu acho a arte incrível, só que os artistas, eles estão só reproduzindo o passado. Eles não estão inspirados, sabe, se comprometendo com essa inspiração. A inspiração até vem, mas daí vai embora e o cara se afunda, né. Ele não sabe elevar a vibração dele pra ele sustentar essa inspiração. Então as pessoas, elas ficam se, enfim, machucando demais. Porque elas são extremamente sensíveis e não sabem o que fazer com isso. Eu acho que todo ator, todo cantor, todo escritor, todo dramaturgo tem um certo nível de mediunidade. Porque se não tivesse, não conseguia fazer o que faz. Com certeza, com certeza. Mas precisa saber lidar com isso. Porque se não souber, cara, a gente se destrói. Se destrói. Porque assim, duas coisas interessantes que eu vejo em você, né. O não reconhecimento de você, apesar de ser você, não reconhece. Eu vi aqui no Google várias imagens. Você estava, não é só a parte estética, isso é o de menos. Você estava ruiva em umas fotos aqui com o Bruno Galhaço, que é um ator famoso, famosíssimo. E para mim parece que eu estou olhando outra pessoa, né. É incrível isso. E o fato, talvez, de você ter se mantido nessa coisa underground, você ainda continuou lutando. Porque facilmente você poderia se tornar uma protagonista, pegar campanhas publicitárias milionárias. Não que isso não seja bom, né. Não estou falando que o dinheiro não é bom. Mas eu vejo as pessoas muito perdidas nessa... É, eu acho que eu fui muito protegida. Sabe? Eu acho que me seguraram ali, quando... Você acha que te seguraram ou você que se segurou? Ou você pediu para te segurar? Você entendeu a minha pergunta, né. Eu acho que os dois. Eu acho que eu tinha uma certeza dentro de mim que acabava fazendo com que a minha mentalidade fosse contrária àquilo. Então, eu agia de uma maneira contrária àquilo. Me convidavam às vezes para ir. Eu lembro que um dia me convidaram para ir no Faustão e eu falei, ah, não quero. Ô louco. Mas eu não queria, mas... Não, você foi muito real. É, porque eu não estava afim na hora, entendeu? Sim, você não fez um... Isso que não fez você adoecer. É. Quantas atrizes e atores vão lá, vou lá comer a pizza, lá... É. Aí você quer vomitar lá no Faustão. Não que eu falo... As pessoas, vou explicar, vou explicar para mim. Não que o Faustão não seja legal. Ele é legal. Ele é maravilhoso, ó. Ele é legal. Ele é legal. Ele é do coração lá. Saúde para você e sucesso. Você é um cara incrível. Sempre foi, sempre será. Inspiração para todo mundo que faz arte. O cara é maravilhoso. Só que é isso. As pessoas vivem muito um papel na vida, não na novela. Na novela, você tem que fazer. É a tua profissão. Mas você foi real. Aí, por isso que você chegou inteira. Tem gente que vai mascando o caco de vidro para ir lá no Faustão e chega tudo sangrando, porque não aguenta. Não aguenta. É uma ótima metáfora. É exatamente isso. E talvez por não ter ido no Faustão também, que eu não fiz contratos milionários que me fizeram, entendeu? Exato. Tem essa parte. Tem essa parte. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. É impressionante. A gente tem que entender o preço que a gente está disposto a pagar e o que a gente consegue. Muitas vezes eu me questionei, né? Claro, porque seria muito fácil ser muito milionária e tal. É mais fácil. No seu caso era. No seu caso era mesmo. Mas alguma coisa em mim não me permitiu seguir por caminhos que talvez fossem me deprimir mais. Não que eu tive depressão, eu tive bulimia, tive transtornos alimentares, tive várias coisas. Mas eu não achei que aquilo era normal. Eu falei, deve ter uma saída, deve ter uma fresta, deve ter um caminho. Não é possível. E eu tenho capacidade de encontrar esse caminho, então eu vou. Então essa determinação fez com que eu chegasse talvez um pouco mais sã. Eu vejo assim também uma coisa muito triste nas pessoas que se expõem. Eu me exponho, mas não tanto quanto você se expôs lá à Disney, né? O programa do Paranormal é um sucesso, né? Tem bastante views, etc. Mas assim, a crueldade da sociedade em geral com a mulher é absurda, né? É absurda. Como você lidava com você se vendo? Porque eu vejo as mulheres já se perdem. Mulheres e homens, né? Eu tô ser humano, mas mulher um pouco mais. Mas vai, vamos ser bem sinceros aqui. Se perdem, como você não se perdeu se vendo, você se via, isso é muito complicado, hein? Você chegava em casa e assistia lá a América, nossa, tô gorda, tô não sei o que. Isso é cruel, hein? É cruel. Isso é muito cruel. Esse lugar do peso em relação à mulher também é muito cruel. Eu lembro que quando eu comecei a fazer novela, o que eu mais escutava era que eu tinha que emagrecer, que eu tava gorda, porque a TV engorda. A câmera engorda e não sei quantos quilos. E fiz muita dieta, pequenininha, né? Muita dieta. E dieta escondida dos meus pais, entendeu? Tipo, a gente dá um jeito de fazer o que a gente quer sempre, né? Independente da família que a gente tem. E me maltratei bastante no corpo, sabe? Cheguei a isso, desenvolvi um transtorno alimentar. Eu lembro dos câmeras falando pra mim, assim, olha, parabéns, você emagreceu. E eu, assim, com 17 anos de idade, né? Putz, que zoada isso. É zoada. Antes até, quando eu fazia só publicidade, comerciais, fiz centenas, né? De comerciais novinha. E eu lembro muito disso, de, ah, a gente quer provar Marisol, mas tem que perder uns 5 quilinhos, hein? Uma semana, sabe assim? Cara. Cara, muito cruel mesmo. E por essas e outras, eu acho que não foi um caminho que eu me adequei, assim, sabe? E você sentiu alguma diferença entre, por exemplo, você contracenou, não precisa usar nomes e tal, mas você acha que os mais novinhos, os caras surravam mais, assim? Porque se eu vou dar um nome de um cara que é icônico, ninguém vai encher o meu saco se eu falar, tipo, Tony Ramos, que é um cara que tanto faz, se ele tiver gordo, magro, tá lá na... Óbvio, né? Que se ele virar um cara muito acima do peso, alguém vai falar alguma coisa. Mas se ele ganhar 2 quilos, ninguém vai falar nada pra ele, entendeu a minha comparação? Então, tinha isso, né? É, eu acho que é uma questão feminina, né? Tem um lugar da mulher que exigem isso, que é diferente do homem, com certeza, é muito diferente. E é uma questão geracional também. Eu acho que se você assiste as novelas antigas, bem antigas, Rock Santeiro, enfim... Cara, não sei se tinha isso dessa forma. Com o advento da publicidade, as coisas começaram a ficar um pouco mais pesadas, né? Com a TV, com a mídia, enfim, com as revistas, e agora a internet, eu acho que as coisas... As armas ficaram mais rápidas, né? Então, a gente tá... tem que se preservar mais, eu acredito. Mas sim, as mulheres sofrem mais, com certeza, nesse meio, é um meio injusto. Eu carrego comigo marcas disso, com certeza mentais e psicológicas, não tem dúvida disso. Mas é isso, eu tô o tempo inteiro tentando me desconectar dessas crenças, me desconectar dessas... dessas energias que eu absorvi. Não sou vítima de nada também, né? Fiz essas escolhas, com certeza, pra chegar até aqui. Tá, entendi. Bacana. Mas eu não vou perder a oportunidade de... Lá vai. Eu amo. Eu não vou perder a oportunidade, claro, porque eu cresci vendo novelas, né? Então, elas são a base. Sim. Filmes e novelas. Filme americano, lá da sessão da tarde, e novela. Porque quem é da geração dos anos 80, que nem eu, não tinha internet. Então, você não tinha o que fazer. Ou você assistia televisão, ou você ia olhar pros pássaros voando na rua lá, qualquer coisa. Você chegou a ver lá, eu quero saber mais da Globo. Tá curioso. Que é uma fofoca. É, é uma fofoca. Você não precisa dar nome, sem nomes. Mas, assim, de você ver um negócio, e você jovem, com 15, menos até que você foi com 9 anos, já trabalhar, coisas que você viu lá nos bastidores do Projac, ou qualquer coisa que seja, que você falou assim, que você nunca mais esqueceu, que te marcou. Coisas que não poderiam ser feitas, assim. Coisas que você falou, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Olha, eu acho que, principalmente, dentro do Projac, eu acho que tem um certo respeito por tudo. Porque as pessoas estão ali, e elas têm um crachá, elas têm uma imagem pra... Mas eu já vi em festas. Ah, eu vi sim. Em festas já vi muita coisa, que eu acho que é isso, muita droga, pessoas, enfim, questões, orgias e... Muitas coisas ali. Muitas coisas acontecem. Muito bom. Então, não é um mito. Não é um mito, mas assim, vamos lá, isso acontece em qualquer lugar. Sim, é que o problema, Marisol, é que é assim, a pessoa que trabalha, sei lá, numa farmácia, por exemplo, vai, não vou usar o nome de uma empresa, senão depois eu vou encher. Aí fala, ah, aconteceu XY na festa da farmácia. É. Ninguém, provavelmente, vai se interessar por isso. Não vai sair nenhum rodapé no nada agora. Na Globo, no Netflix, no não sei o que, sei lá, na internet, YouTube. Aí a galera já tá com o zóio em cima, né? Ah, Marisol foi vista ontem, não sei o que. É. É complicado, né? É, eu acho que tem esse lugar do rock and roll, né, dentro da arte que... Puxa isso, né? Que puxa isso. Eu sou roqueira, o rock salvou minha vida várias vezes, é um clichê, né, mas é verdade. Mas no sentido de ser pesado, assim, né, dentro da arte tem isso, a gente sabe, na artes plásticas, né? Porque é isso, são pessoas extremamente sensíveis que estão perdidas e estão procurando se anestesiar. Então, eu acho que é um pouco diferente de uma empresa, sei lá, de uma multinacional, que acontece isso também, mas talvez seja pra aliviar a carga de estresse. Não, eu acho que o artista tá tentando se anestesiar porque não sabe lidar com a sua mediunidade, não sabe lidar com a sua sensibilidade, não sabe lidar com a canalização. Daí começa a se achar um merda, começa a achar que, sabe? Não, porque uma coisa é assim, é pra... É uma... Você fala assim, ah, teve uma moça numa empresa que teve um filho, uma filha com cinquenta e poucos anos. Ah, tá bom. A Cláudia Raia tem... Uh, aí é um negócio espetacular, né, e movimenta tudo. Isso é um pouco injusto também. Sim. Né, porque as pessoas são só pessoas e começam a ser olhadas como, né, figuras, sei lá, uns extraterrestres ou figuras... É, diferentes. Né, diferente, que não são humanas. E isso faz com que elas, muitas vezes, acreditem nisso, ou então que elas se questionem. Cara, eu não me sinto assim, por que que estão vendo isso? Isso também causa depressão, né, esse desencaste. Quando você falou que não deixaria sua filha, né, fazer parte do que você fez, qual seria o motivo principal de você tomar essa decisão? Falar, eu não quero isso pra minha filha, que é provavelmente a pessoa que você mais ama no planeta. Eu acho que é uma questão energética, sabe, de você preservar... Eu não sei como... é isso, né, eu não sei como eu cheguei até aqui. Eu não sei se todo mundo conseguiria passar por várias coisas e chegar num lugar, assim, de evolução mesmo. Sim. Né, não sei. Então, também não sei. Eu não sei o que que determina uma pessoa conseguir a outra, não. Não tem essa resposta. Então, como é que eu colocaria minha filha e arriscaria sem que ela souber? Porque eu acho assim, ó, se você chega lá nos seus 20 anos e você fala, eu quero fazer isso, você pode fazer o que você quiser. É outra coisa. É outra coisa. Uma criança que não tem discernimento, né, a gente colocar ela num lugar que muitas vezes não é seguro energeticamente, ou então que tem crenças e conceitos que não são compatíveis com ela. Então, eu acho que a arte é maravilhosa. Eu quero deixar isso claro, né, não tô criticando a TV, nem tudo que eu fiz. Eu gosto. Inclusive, a atuação, eu acho um processo alquímico incrível. Sim. Mas a gente precisa estar inteiro pra estar ali. O artista, ele precisa estar inteiro, senão ele vai se corromper, senão ele vai adoecer. Né, então, eu acho que é uma questão de preservação. Não deixaria minha filha fazer, enquanto ela não tem discernimento, por uma questão de preservação. Energética mesmo, né? É, mental, energética. É que quando você faz essas gravações muito novinhas, aí o pessoal também nessa época exigia demais, não tinha nada muito... Hoje já tem uma certa... E mesmo hoje ainda eu acho meio estranho essas coisas de criança biônica que aparece na televisão. Mas, ó, vou te falar. Agora você falou... Eu acho que tem uma questão importante que é também deixar a criança brincar. Tá. E tem muita responsabilidade na TV, porque tem muito dinheiro envolvido. Exato. Né, então, a criança tem que acertar a fala. A criança não pode dar trabalho. Né, a criança, ela tem que se importar de uma certa forma. E isso é complicado, porque às vezes a criança não quer fazer aquilo. Sim, e é a idade de ter tanta responsabilidade? Tem câmera, tem o diretor gritando lá, tem um monte de gente contra a regra, cabo-men, iluminação, sonoplastia, não sei o que. São 40 pessoas lá olhando a pessoa com 9 aninhos lá e se ela errar, fala. E a pressão. Exatamente. E a pressão. A pressão, a ideia da comparação já muito cedo dentro da mente. Horrível. Né, porque tem que ser testado. Eu lembro muito disso, de inúmeros testes. Claro que eu recebi muito... Os castings lá. Os castings, né. Fui muito mais não aprovada do que aprovada, né. O que por um lado foi maravilhoso, que eu aprendi a conviver com um não. Mas sei lá, né. Pra uma criança, será que ela tem que se colocar nesse lugar? Eu não... Só que assim, eu pedi pra minha mãe e enchi o saco dela pra fazer isso. Ela vai, pra ela não aguentar. E ela, do jeito dela, falou ok. Ela também era artista, né. Falou, vamos lá. E eu tô do seu lado. E tive sempre muito apoio da minha mãe do meu lado. Mas eu com a minha filha não faria. Não, tá certo. Eu consigo entender o lado sombra, né. Que nem você falou. E o lado luz. Tudo tem. Não é nada só treva. Mas também não é só luz também. Na televisão. Mas assim, no seu caso, deu tudo certo. Mas olha, passou deslizando no abismo ali, né. Você é um poeta, guru. Você tem metáforas maravilhosas. Mas sim, passei deslizando no abismo várias vezes. E sinto que tive sorte. Sorte. Boa energia. Legal. Você foi uma sobrevivente. É difícil ver isso, hein. Os artistas que eu entrevisto, eles não tão firmes assim, não. É, e eu acho que é uma questão também de propósito. De você entender que existe algo verdadeiro pra você fazer. Não que a arte não seja verdadeira. A TV não seja verdadeira. Mas assim, além disso, o que mais? Tá. Então, acho que sempre quando eu tô triste. Ou quando eu me vejo num buraco. Que eu tô, cara, como é que eu saio daqui? Eu sempre me pergunto. Mas além disso, o que mais tem pra mim? Legal. Fazer as perguntas certas, na hora certa. Né, a pergunta de, você precisa achar um caminho. Então, como eu acho isso? Eu sei que não dá pra abrir mão do bem-estar. Não dá, cara. Tá. É verdade. É, quando eu digo que eu não reconheço você, o pessoal vai procurar bastante no Google, depois dessa entrevista. Sim. É exatamente isso. A espiritualidade, a alquimia, fez você realmente mudar e superar e entender, né? Os porquês dos porquês, né? Porque tem o benefício. A gente não pode falar também e ser aquelas pessoas bem xarope, né? Fuja da televisão. Não. Fuja da internet. Não. Isso é totalmente irreal. Nós não vamos poder ficar meditando lá no Himalaia, porque a vida é prática. Você tem que ter uma profissão, você tem que estudar, sustentar o teu filho, sei lá. Mas isso é quem faz as coisas com propósito. Agora, aonde que o artista vai derrapar é quando ele começa a fazer um papel na vida, não na atuação. Que é aquela história que você contou do Faustão, é maravilhosa. Você não quis fazer um papel ali. É. Porque dali que vem o pânico, não o programa, o pânico, pânico mesmo, né? Que a gente tá falando de televisão. É daí que vem o pânico, a síndrome do pânico. Porque a pessoa, eu tenho que ser legal com o Faustão, eu tenho que ser legal com aquele diretorzaço lá, porque ele manda em todas as hierarquias da Globo lá. Aí vai, vai. Quando você vê, você já tá mal. É, e a pessoa deixa o casamento pra ficar com um cara que não gostava, sabe? Tem muito isso, né? Tem muito isso. Isso é sério, porque, né, falando aqui parece simples, mas no cotidiano é tudo que você tem. É, né? Então eu acho que sim, que eu sou uma sobrevivente, mas acho também que tem uma questão por trás, que é assim, fiz boas perguntas pra mim mesma, sabe? Sim. E mantive minha fé em mim, sabe? Cara, tô mal, mas não sou assim. Tô mal, mas vou seguir em frente. Não vou sair disso, sabe? Se tem algo que tá me machucando, não tá certo. Não acostumei. Tá. E barganhei pouco, né? Tive momentos incríveis na TV, eu adoro televisão, adoro estúdio de gravação, sabe? Eu acho incrível isso aqui, maravilhoso. É legal, né? É, me nutre muito a criatividade. Mas é isso, tinha que estar mais inteira pra fazer alguma coisa. Muito bem, meu querido Anjo Gabriel, vamos falar da Humana e Amor. Tem um vídeo maravilhoso pra vocês conhecerem, se você quiser realmente mudar de vida a Humana e Amor. com o queridíssimo Otávio Leal, que há 34 anos está formando os melhores terapeutas do mundo. Aí você vê a Juju Priá, que escapou de uma doença terrível com a prática de yoga. Hoje ela é a professora de yoga mais amada de toda a galáxia. Aí você está vendo o Tantra. Se você quiser aprender sobre sexualidade de uma maneira séria, desvendar as coisas do seu corpo e descobrir o amor. Tem o Reiki 1, 2 e 3, que é maravilhoso. A Larissa Nanda, que é a nossa ultra especialista, que está na Humana e Amor. Tem diversos cursos lá. Então, astrologia, cursos online pra você fazer do Brasil e do mundo. E também tem cursos presenciais em Moema. É isso aí, é humaniamor.com.br. Confira lá, que eu amo todo mundo da Humana e Amor. Eles são realmente meus irmãos, minhas irmãs. Porque toda vez que eu vou lá na Humana e Amor, eles me tratam como um superstar. Acho que eu sou o Michael Jackson. No futuro, na sua foto. Que legal. É muito legal, né? Antes de eu entrar aqui no papo da alquimia, eu queria perguntar a questão da fama. As pessoas que na época tinham menos celular, talvez, na época da sua fama de televisão. Mas como você lidava com reconhecimento na rua, essas coisas, era de boa, era chato. Falaram, ai, não aguento. Não, não. Você gostava. Chato, não. Não sei, era normal. Porque eu acho que eu comecei muito nova. Tão pequena, né? Então, pra mim era normal. Mas eu sempre fui muito tímida também. Então, tinha a questão da timidez. Não é que a pessoa estava me enchendo o saco. Eu que tinha vergonha de ficar... Atrapalhar aquela situação. É, de ser abordada, sabe? É ruim isso. De parecer uma coisa que você não é, sabe? Eu sou muito tímida. Hoje em dia, bem menos. Mas a timidez sempre foi uma questão pra mim. Sempre fui muito pra dentro, né? Que a gente estava falando antes. Minha filha, por exemplo, é uma pessoa muito pra fora. É verdade. E eu até olho o mapa dela, o mapa astral dela e falo, caraca, ela é muito pra fora, muito física. E eu sou muito pra dentro. Eu sou muito mercurial. Eu estou aqui sempre nas ideias, no coração. Então, pra mim, era difícil nesse lugar, né? A abordagem de eu conseguir me sentir confortável, não porque a pessoa era chata, mas porque eu era tímido. É curioso. O meu filho tem essa característica. Eu estou numa fila de supermercado, assim, eu estou quieto. E eu gosto de ficar quieto, assim, em geral. Eu sou de aquário, eu sou meio viajando, assim. Ah, você é aquariano? Eu fico nas minhas ideias, assim, sei lá, pensando em 2700, sei lá, qualquer coisa. Aí, meu filho, oi, moça, bom dia, você quer não sei o que? Eu fico, meu Deus, o que você está falando? Como é que eu vou lidar com isso? Ele interage muito, assim. E eu sou mais quieto, assim. Eu não sou muito de ficar interagindo no açougue, na coisa. Eu quero, tipo, ir embora, assim, sei lá. E as crianças vêm ensinar isso, né? Vêm ensinar, porque é muito legal você estar no mundo. É. Não só no nosso mundo interior. Em tudo, né? É, e eu acho que é por isso que você faz isso, eu faço o que eu faço. A gente está, na verdade, se curando, tentando. Tentando resolver essa encarnação. Muito bom. Então, ó, o nosso tema, a gente fez uma belíssima introdução. Eu conheci a Marisol nas novelas, dos filmes da Disney, da Globo, legal. E aí vocês procurem aí no Google que vocês vão ter uma surpresa de ver que ela é ela. Que eu falei, nossa, não reconheci você e é você. Alquimia para dissolver memórias. No seu caso, funcionou muito. Então, você é uma professora. Eu queria até que você convidasse, você dá aula, você tem cursos. Achei muito legal, porque se você chegou em Terona aí, é que dá bom o negócio aí. É, então. Hoje eu dou aula de Astrologia Alquímica. Eu chamo de Astrologia Alquímica da Alma. Porque é uma formação para as pessoas que querem se tornar terapeutas ou que gostariam de agregar valor dentro da terapia que elas já fazem e para quem quer se conhecer, para quem quer se encontrar e entender melhor o seu propósito. Essa formação, ela é um conjunto. Eu acho que tem muito mais do que a Astrologia ali, né? A alquimia é um processo milenar de transformar aquilo que é denso em sutil. E eu acredito que toda dor é memória. Tudo aquilo que dói é baseado em algo que já foi. E a gente está o tempo inteiro repetindo essas memórias. Então, dentro do sistema de Astrologia Alquímica da Alma, eu mapei os planetas, a energia desses planetas que estão se comunicando com a gente o tempo inteiro, e entendo quais crenças que a pessoa tem segundo os posicionamentos dos planetas no mapa dela. E essas crenças a gente consegue trabalhar. A gente tem várias formas de trabalhar crenças hoje em dia, vários caminhos para isso. Mas eu uso alguns desses caminhos, como o Teta Healing, por exemplo, que foi uma ferramenta que eu usei muito na minha vida. Eu sou instrutora de Teta Healing, estudei fora do país para me tornar instrutora. Enfim, tive anos aí como Teta Healing, mas eu me sentia muito presa nessa técnica, porque era uma técnica que foi canalizada por outra pessoa, e como artista eu gosto de criar. E daí eu fui criando outras coisas e recebendo essas informações também. E hoje eu acompanho pessoas que desejam se tornar alquimistas, e eu digo que são os alquimistas da alma. Porque não são só os alquimistas que lidam com plantas, com os metais, com os minerais. São pessoas que, a partir do campo energético, conseguem transformar outros campos. Então, a nossa presença é muito sagrada. E às vezes a gente não sabe, a gente não precisa saber exatamente o que a gente veio fazer mentalmente. Mas se a gente eleva a nossa vibração e a gente deixa a nossa origem encarnar na gente, a gente começa a transformar coisas que a gente nem sabia. E eu comecei a perceber que o meu campo tinha essa informação de transformação. E começou a dar muito resultado para os meus alunos, para as minhas alunas, para os clientes, enfim. E eu fui mapeando todo esse sistema. Comecei a estudar alquimia, estudei com o Joel, que é incrível, meu amigo, professor. Com outras pessoas, Helena Blavats, que é uma grande inspiração para mim. Mestres, como o Conin também. Eu tenho, enfim, alguns mestres que eu considero muito. E a partir da informação que eu comecei a receber e também as informações antigas, eu formei esse curso. Então, é um curso de formação para alquimistas, para você se tornar um alquimista da alma. E também dou alguns cursos menores, que não são de formação, mas para você que quer entender melhor como você pode criar uma vida mais satisfatória, sair da depressão, sair da ansiedade, enfim, tudo aquilo que eu passei e que eu saí, de alguma forma eu mapeei e ofereço isso para as pessoas também. Tá, e onde que a gente encontra isso? Para acessar? Então, no meu Instagram, eu sempre coloco bastante coisa, Marisol Ribeiro. Tá. E lá tem os links, né, que você pode... Inclusive, eu preparei um presente para quem está aqui com a gente. Eu, se você for no meu Instagram e escrever alegria, você vai receber uma aula gratuita de Astrologia Alquímica. Ah, então, quem for lá e mandar uma DM, é isso? Uma DM, isso. Manda uma direct message. DM é aquela que só ela vai ver lá, para quem tem gente que não sabe mexer tão bem no Instagram. Mas é isso, manda então, escreve lá, alegria, que veio pelo alegria, vai ganhar uma aula. Uma aula de Astrologia Alquímica. Maravilhoso. Eu vou escrever lá no... Eu mesmo, ó, agora vou pegar meu celular aqui. Vou. Vou me inscrever nisso aqui. Porque é interessante para a pessoa conhecer o trabalho, né? Porque parece alguma coisa muito diferente, mas não é. Na verdade, é você entrar em contato com aquilo que você é de fato. E a gente falou das memórias, né, Guru? E eu acho interessante a gente falar sobre a dramaturgia que a gente está criando. Sim. A gente tem três opções. Ou a gente cria a partir do passado, ou a gente cria a partir das nossas emoções atuais, ou a gente cria a partir da inspiração. Que seria mais ou menos os três estágios, né, da alquimia. O nigredo, o rubedo e o albedo. Que são, assim, o nigredo é quando você está na lama, né? O rubedo, alguns alquimistas trocam essas duas informações, mas eu acredito que o rubedo é quando você já começa a criar a partir de uma inspiração, mas você acha que essa inspiração está fora de você. E o albedo é quando você realmente está purificando e você entende que tudo e você são a mesma coisa, né? Que é o ideal, que é onde a gente deseja chegar. Então, dentro desse processo alquímico, existe muita memória. A gente está o tempo inteiro reproduzindo coisas do passado. E isso é um saco, porque a gente fica correndo atrás do próprio rabo. E daí as pessoas falam, cara, eu não consigo sair do problema financeiro que eu tenho. Eu não consigo ter bons relacionamentos. Toda vez acontece isso. Toda vez eu sou traída. Toda vez eu tenho, sabe, toda vez eu fico doente. O que é isso? Às vezes é familiar até. Você olha para trás, os pais são assim, porque é uma questão genética, né? Mas às vezes é, cara, espiritual também. A gente precisa ter essa consciência. A alquimia é a junção da compreensão daquilo que é espiritual com aquilo que é físico, com o DNA. E o DNA é memória. E é uma batalha. A gente conseguir expressar nosso espírito com tanta informação genética dentro da gente. Gente, isso é assim... Na verdade, é a batalha que a gente tem que purificar essas memórias. Então, dentro do meu trabalho, eu foco muito nisso, na purificação das memórias, para que a gente deixe para trás o que precisa deixar para trás e caminhe na direção do nosso destino mais elevado. Porque todo mundo tem um destino bom para viver, eu acredito. Mas precisa sair das memórias de repetição que são doloridas. Sim. Sabe? Então, eu vejo isso, assim, que a minha forma de enxergar a alquimia é muito sobre dissolver aquilo que não é, para deixar entrar aquilo que é. Porque as pessoas, né, ao meu ver, elas vivem uma repetição, né? Uma repetição total das coisas, assim, e vivem. E elas não se questionam, será que eu estou imitando meu pai? Será que eu estou imitando minha mãe? Eu, às vezes, faço isso. Eu vou tomar uma atitude em relação a alguma coisa? Eu falo assim, nossa, estou parecendo meu pai quando eu tinha essa idade. Porque o nosso cérebro deve puxar alguma memória qualquer que a gente tinha ali no inconsciente. E aí, depois, eu mesmo me acho ridículo. Eu falo assim, mas o que eu fiz? Nem é a minha vontade fazer isso, assim. A vontade genuína, essa, tirando esse papel. Papelzão que todo mundo faz, né? Que você fala assim, ah, meu casamento não deu certo. Porque provavelmente você estava fazendo um papel de marido ou um papel de esposa. Não estava sendo você. Com certeza. Que é o que você falou do Faustão. Foi maravilhoso, foi preciso. Você falou, eu não quero ir no Faustão. E quem, em sã consciência, não iria querer ir no Faustão? Em sã consciência, coletiva, né? Coletiva, coletiva. Agora, a sua consciência não era para ir lá. Não era. É. Eu ia me sentir agredida. E eu acho que é isso. Quando você fala, por exemplo, da questão do pai, né? Que pai e mãe, mesmo quando a gente olha o mapa astral de alguém, a gente vai direto para o sol e para a lua, que é o pai e a mãe. Porque é ali que estão as tretas. É o que a gente tem que... E como pais também, a gente fica, meu Deus do céu. O que eu vou fazer para não repetir isso? Exatamente, exatamente. Por isso que a alquimia é tão importante. E eu olho sempre o sol e, ao mesmo tempo, é assim, olha que interessante. Na astrologia alquímica, a gente olha para o sol. Daí o sol é o pai. Mas pode ser a oitava mais baixa, que é a oitava genética, ou a oitava mais alta, que é a celestial. Então, a forma como você lida com o seu pai aqui, reflete a forma como você lida com o seu pai celestial. Se a gente parar para pensar nisso, a gente começa a entender um pouco melhor a nossa vida. Não que não dê para mudar. Porque todo programa que a gente tem, tem uma oitava alta e uma oitava baixa. Ou seja, tem uma energia densa e uma energia luminosa, uma energia sutil. E a gente tem que entender a densidade para chegar nos caminhos mais altos. Mas, por exemplo, uma pessoa que está repetindo muito o pai, ou a mãe, sei lá, eu também me vejo às vezes assim, cara, estou fazendo igual a minha mãe. Tem uma vantagem por trás disso. A vantagem é estar perto dessa pessoa, emocionalmente. Porque a gente associa pai com amor. Que saco, né, Guru? Não aguento mais. A gente associa pai com amor, mãe com amor. Então, eu acho que fazer essas pesquisas e entender quais são as associações tortas que a gente está fazendo, cara, é muito vantajoso para a vida. Porque uma criança que foi abusada, vamos supor, pelo pai, ela entendeu em algum momento que abuso é amor. Porque ela foi abusada, daí falaram para ela que pai ama. Ficou. Ficou. E ela coloca aquilo debaixo do tapete, porque ela não quer sair falando para todo mundo. Então, quando ela crescer, quando ela pensar em amor, ela vai associar a abuso. Isso é energético. E as crenças são como neons. Que ficam, né, esses neons, que ficam piscando sem a gente precisar falar nada. Então, essa pessoa, ela vai começar a falar, ah, eu quero me apaixonar por alguém. Então, eu preciso de abuso também. Isso é inconsciente. Ah, mãe. Daí ela começa a se aproximar de pessoas que vão abusar dela ou que ela vai abusar. Daí, quando você vai pesquisar a raiz disso, profundamente, as crenças, você entende que é porque ela queria ficar perto do amor do pai. É, né? E, às vezes, a gente comete algumas palhaçadas, literalmente, na vida, porque era aquela criança que queria fazer bonito para o pai ou para a mãe. As pessoas pensam assim, mas como que você fez? Mas tem um chip, né, instaurado no seu cérebro ali que é mais forte do que a sua própria atitude racional ali. É, que é uma crença. É. É uma ideia. O que é uma crença? É tudo aquilo que a gente acredita ser verdadeiro. E essa crença, ela não precisa ser consciente. Porque a gente sabe que o nosso consciente é ali. Uma parcela muito pequena daquilo tudo que a gente tem dentro de nós. Então, o nosso cérebro consciente, as nossas ideias conscientes, é, em média, 10%. Tem gente que fala que é 5%. Mas é pouco. Todo o restante desse iceberg, que não é essa ponta, essa cauda toda, são as crenças inconscientes que estão regendo a nossa vida. E isso é verdade. Se não fosse assim, a gente não ficaria repetindo padrões que a gente não quer. Só que essas crenças que estão lá atrás, lá embaixo, são crenças que sempre estão protegendo uma vantagem. Porque a gente tem que entender que o nosso subconsciente, ele não julga. Não tem certo ou errado. Essa criança que foi abusada, o subconsciente dela não acha que abuso é ruim. Simplesmente é algo. E esse algo, tudo que está lá dentro, quer se manifestar fora. Então, uma boa pergunta para a gente se fazer é como é que eu posso definir a minha vida que eu estou vivendo hoje em dia? Para eu entender as minhas crenças, só eu olhar para a minha vida. Os sentimentos que eu estou gerando no meu cotidiano, no meu dia a dia, dizem respeito àquilo que eu acredito sobre mim. Então, entender essas crenças profundamente, mapear e tem como fazer isso a partir de perguntas certas, de meditações. Eu ensino a fazer isso, por exemplo, no curso de Astrologia Alquímica. A gente consegue chegar em lugares muito satisfatórios. Porque crença é que nem chip. Você tira uma, coloca a outra. Não é que você vai mudar assim do dia para a noite, mas você vai criar um outro caminho neural. E esse outro caminho, se você insistir nele, você abre uma avenida. Você sempre vai passar por isso. Você vai começar a reproduzir isso fora de você. Muito bem, incrível. Vamos falar aqui do nosso querido mapa astral do Otávio Leal. Olha só que está aqui agora. Você vai ganhar o descontão do Guru. É um excelente presente para você agora no Natal. Olha que beleza. Quer presentear alguém que você ama? Ou você mesmo pode se dar esse presente? Compre um mapa astral do Otávio Leal da Humana e Amor. Para que serve um mapa astral? Quando eu estava sem propósito de vida, ali naquela época triste que todo mundo passou da pandemia e tal, o que aconteceu? Ali eu fiz um mapa astral e de lá eu consegui traçar toda essa rota de sucesso. Então você não perca o seu tempo. Está sem propósito no amor. Está sem propósito na parte financeira. Sua vida está uma bagunça, nada vai para frente. Faça um mapa astral. Tenha o pagamento facilitado. Não tem desculpa. É maravilhoso. Você vai receber um áudio. Não precisa ler coisas complicadas, dificultosas. É só o áudio. E aí você vai ser muito feliz porque o Otávio Leal faz isso há mais de 34 anos. Das estrelas da TV, do YouTube. E é muito maravilhoso. Então não perca tempo. Mapa astral da Humana e Amor do meu queridíssimo Otávio Leal. Faça, você não vai se arrepender que eu amei o meu mapa astral. É muito legal. Marisol, nós falamos de tudo. Eu adorei fofocar sobre os bastidores da Globo. Você não estava esperando por isso, né, Guru? Eu não estava preparado pela sua super fama. Eu achei que você era uma alquímica ou esotérica ou algo assim. Uma alquimista. Uma alquimista. Uma alquimista. Não, achei que eu ia nesse assunto, mas aí eu fico ó, os bastidores. Isso está uma crença da minha infância. O que acontecia nesse lugar tão maravilhoso que eram as novelas e tal. Eu não queria ser artista, eu acho. Mas eu queria ser apresentador. Isso eu queria. Eu queria. Artista de novela, jamais. Nem na infância. Mas apresentador você é agora. E eu vi também você cantando no seu YouTube. É, cantor eu queria ser. Então, legal aquelas músicas que vocês fizeram. É, ficou legal. Aquela ficou legal. Foi muito bem feito. E foi na hora certa. Porque quando eu queria eu não ia ter a maturidade de jeito nenhum. Quando eu tinha 15, 16, ia ser uma paçoca do inferno. Não ia dar certo ou não. Se protegeu também. Agora, dá para entender o que está acontecendo. Para canalizar grandes coisas é preciso estar com uma estrutura forte. Forte, é. Receber luz precisa estar com o vaso limpo. É verdade. Bonita essa frase, né? Então, vamos fazer o seguinte. Todo mundo lá pegando o celularzinho e escrevendo lá arroba Marisol. É tudo junto. Isso, Marisol Ribeiro. E aí, se eu escrever uma DM Alegria, vocês vão ganhar uma aula grátis. Olha que maravilha. Muito legal. É espetacular. Eu vou me inscrever e vou começar a aula assim. Que bom. Que bom. Vou ficar feliz. Todo mundo aqui da produção também. Vai ser alegria pura. Então, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que você teve uma vida de extrema superação que você falasse palavras porque as pessoas, eu vejo, elas estão tristes na rua, no ônibus, no metrô. Principalmente aqui em São Paulo. Capital. Nas capitais, a gente é assistido muito em Lisboa que eu amo também aqui. Todo mundo lá na Europa. Todo mundo, hein? Não vai falar. Você não falou de Barcelona. Você não falou... Outro dia falaram de um lugar que eu nem sabia da Islândia. Uau, que legal. Então, tem muita audiência. Ainda bem que tem. Todos amam a Europa inteira. Os Estados Unidos. Aí, eu comecei a falar muito da Europa o pessoal dos Estados Unidos. E eu? Os Estados Unidos. Amo o pessoal de Miami lá. O Alê, a Alessandra que estão lá morando em Quibiscay no lugar lindo. Um beijo para vocês. Uma frase para animar o pessoal aí. Para dar força. Sempre existe um poder para ser revelado. E onde tem tristeza há um pedido de dissolução. Então, a tristeza ela nunca é a sua verdade. A gente precisa entender e ter coragem de sair fora da caixa. E de parar de ir com a manada. E entender que o que a gente veio fazer aqui na Terra tem um propósito muito maior do que simplesmente repetir os padrões dos nossos pais dos nossos pais ou dos nossos amigos. A gente, quando é original, realmente pode contribuir com o propósito do mundo. Muito bom. Belíssima frase de uma pessoa que teve uma mudança de vida extrema. Porque, assim, talvez eu não tive essa exposição brutal na televisão e principalmente em idades dificultosíssimas. Que eu vejo. Eu sou muito interessado nesses documentários de crianças prodígios. Vocês viram tudo que aconteceu aí com a Larissa Manoela, criança prodígio. Você poderia ter sido ela. Sim. Faltou pouco. Sim. Faltou pouco. É verdade. A Maísa, o Neymar, que são pessoas icônicas. Não interessa. Nem se você assiste televisão, você sabe que ela existe. Porque ela aparece em qualquer lugar. É no Instagram, no TikTok, no Kuai, na Folha, na Revista, na Banca, no Outdoor. Tá lá. Ela é uma super celebrity. É uma coisa eu acredito ser pesada. Eu gosto muito da minha fama, que é uma fama homeopática. É, e você se associa com aquilo que você quer. É, exatamente. Com aquilo que você acredita. Sim, é mais fácil. É mais fácil. Essas pessoas estão se associando muitas vezes a ideias que elas nem gostam. Nem gostam. E às vezes nem sabem quais são as ideias por trás daquilo. Elas não conseguem gerir a carreira nesse nível de fama. Elas vão indo. É, elas vão indo. Nível Neymar, Larissa Manoela, um negócio assim, ah, hoje você tem que acordar, gravar um negócio aqui, aí dorme, acorda, hoje você está no Paraguai para gravar um comercial para a América Latina, não sei o que, aí acorda, a pessoa fica meio assim, meio, ah, o que eu estou fazendo? Socorro. É, e cara, eu já vi tanta gente famosa que aos olhos dos outros são pessoas incrivelmente satisfeitas, mas que não estão satisfeitas. Então, eu queria dizer para as pessoas também que dinheiro e fama, essa ilusão, nem sempre significa que a pessoa está bem e que, não busquem isso, busquem ser quem vocês são. Isso é bom. E pode ser que a fama seja uma consequência disso. É. Né? E o dinheiro, com certeza, o dinheiro vem com alegria. A partir do momento que você tem a alegria genuína, você consegue ganhar mais dinheiro. Né? E a partir da sua originalidade, enfim. Então, assim, não busquem a fama. Busquem o que vocês querem fazer e a fama pode até vir de repente. Com certeza. Com certeza. Se estiver dentro do seu propósito divino, quando a gente olha um mapa pela astrologia alquímica, a gente entende, cara, essa pessoa provavelmente vai viver esse personagem. Né? Ou não. É. E é de cada um, né? Porque o Gabriel até colocou busca e a felicidade é verdade, mas eu tenho um caso que eu acho icônico. Um cara que eu, assim, eu queria ser ele que era um cara da Discovery que chamava o Anthony Bourdain. Ele fazia um programa que ele viajava todos os lugares do mundo pra comer nos restaurantes de rua, de não sei o que. Cara, era tão legal e o cara se matou. Exatamente. Eu falei, meu Deus, quando eu abri o jornal e vi o Anthony Bourdain, eu amava aquele programa, principalmente que ele era um cara meio sincericida. Ele falava, vocês acreditam? Esse programa é tudo armado, não sei o que. Eu falei, pô, que cara legal, que cara descolado, não sei o que. Meu Deus. É foda, cara. Quando esse cara se matou, eu falei, não é possível. Então. Eu falei, na França, que é um dos países que eu mais gosto de visitar, que é demais, ele se matou lá. Eu falei, cara, você estava na França, um monte de restaurante bom, tudo, eu falei, Jesus, tem que estudar muito mesmo. É isso, é isso. E como a gente é enganado. Total hora. O tempo inteiro a gente é enganado, é impressionante. Então manter, eu tenho uma técnica, né, que eu penso assim, quando eu vejo alguma coisa e eu acho muito legal, eu falo, mas qual é a verdade sobre isso? Daí me vem uma resposta, daí eu pergunto de novo, mas qual é a verdade? E se não for isso, o que é? Sim. Cara, porque o nosso ser sabe, a gente recebe essas respostas, sabe? Mas a gente tem que se perguntar, tem que se questionar, não dá pra ficar, ah, eu queria ser que nem tal pessoa, será? Será que era tão bom assim? É. Meu ídolo, se... Se foi. Se foi ali, né, não vou nem falar que o YouTube não gosta muito disso. Sim. Tá bom então, muito bem, obrigado pela sua presença, gratidão Marisol, vão lá no arroba Marisol Ribeiro, que é muito legal, que vai ser bacana. Gratidão Guru, foi um prazer enorme, um beijo a todo mundo que tá aqui assistindo a gente, Europa inteira, Estados Unidos, Brasil, todos os continentes, Cais, Ásia, África, África, que tem Cabo Verde e Angola, assistem bastante também, eu amo vocês, tá bom? Gratidão, até mais, obrigado. Tá bom. E aí